Galera, durante todo esse período de dezembro, a GVG Mall, loja parceira do canal, está com uma super promoção em chaves de Windows 10, Windows 11 e Office para você comprar. Basta sentar nos links que estão na descrição, loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto e usar o nosso cupom RB20 para ter 25% de desconto. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10, lembrando que o Windows 10 tem upgrade grátis para o Windows 11. Aproveite o espírito natalino e fuja da craqueagem com a GVG Mall. Ai, muitos famosos vendem a alma, Sandro Rocha, Espanha, Ratanava. É isso aí, é um assunto interessante. Caralho, Ratanava é uma pica, cara. É simplesmente um documentário fantástico, em que eles provam indo nos locais, vão no Titicaca, fazem plenicidade das águas, provas geodésicas e é assim, é inquestionável. Inclusive eles levam engenheiros que pensam terra bola, que acompanham e chegam no final, o cara fala, não tem como dizer que não é. Não tem como, principalmente no experimento fantástico do barco, eles pegam um barco em alto mar, você sabe que o barco não vai se afastando, ele some. Sim. E pela teoria terra bola, ele desce. É por causa da curvatura, sim. Da curvatura, porque você pega o eixo da Terra e você calcula tantos quilômetros para um lado ou para o outro, ele vai ter que descer. Sim. Só que a planicidade das águas já quebra isso, porque a água sempre é plana, né? O que eles fizeram? Eles pegaram um telescópio, né? E adaptaram, eles montaram um telescópio com uma capacidade muito maior do que o que vende no mercado. Sim. Porque o mercado só trabalha com telescópio até uma determinada... Pegaram o Hubble, o telescópio Hubble. Ah, é? É. Então eles tiveram que produzir um para que pudesse acompanhar o barco quando... É, o mercado, ele trabalha com telescópio no máximo, para você não conseguir ver que a Terra é plana, tá vendo? Todo mundo está envolvido. Ele some. Para ver se sumiria ou não. E olha o que aconteceu. Os caras viram o barco. O barco continua lá, há de eterno. A gente vê ele sumindo por causa do ar. Um efeito fata-morgana. Ele dá essa distorção por causa do campo, então ele distorce e parece que ele sumiu. Mas quando você vai olhar pela observação do telescópio, da luneta, sei lá o que que é... Sim. Tu consegue ver. Você vê o barco. Há de eterno. Você acompanha o barco. E você não deveria conseguir porque a curvatura da Terra deveria ter impedido de ter o ângulo suficiente para da sua... Pô, mas eles estão falando que a Terra vai fazendo assim e o barco faz assim também, é isso? O barco vai virando assim, mas faz isso? Ué, lembra do Concorde? O Concorde dava para ver a curvatura da Terra. Concorde, View of Earth. Lembra do Concorde? O Concorde era tão rápido que ele voltava no tempo. 27 mil pés. Ela sai da atmosfera. Aí, parece plano, hein? Olha lá, dá para ver, ó. Então, tipo assim, quer dizer... A Terra, ela não é perfeitamente redonda. Tem os lugares que pode ser assim. Então, quer dizer que se o barco chegar nesse lugar, ele pode ficar assim, ó. Né? No oceano? É foda. Dizem que foi isso que afundou o Titanic. Que não era que pegou um iceberg. Ele foi na curvatura e caiu. E quebrou no meio. Entendeu? Quer ver? Vamos lá. É, estação espacial, né? Esse é falso, né? Acho que é falso. CG, né? Aí, e o cara que pulou do alto? Olha lá, a curvatura da Terra aqui, ó. Era falso também. Hum, o maior bonecão pulando, cara. Ah, não mete essa, filha. O maior bonecão. Olha lá, fake pra caralho. É porque estava com o olho de peixe, né? Aqui, ó. O maluco está ao vivo, ó. É, o maluco está fazendo alguma merda ali, ó. Parada tudo de papel. Aqui, 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 ó. Esse é fundo verde, né? Cara, meu Deus do céu. Vamos lá, Terra plana. Evidências da Terra plana. Evidências da Terra plana. Curvatura da Terra. Vamos ver, ó. Tá, aí ele não consegue ver o barco. Aí ele dá o zoom. Aí ele vê o barco. Então, se ele der mais zoom, ele vai chegar lá na África, né? Se ele der mais zoom, ele vai chegar lá na África. Mas preste atenção. E se a gravidade curvar o tempo também, o espaço? Então, tipo assim, a visão dele está indo até lá e está curvando igual, está curvando junto, entendeu? Vamos ver se a Terra fosse realmente plana. Se a Terra fosse plana, a gravidade seria bem maluca na superfície. Mas talvez você não tenha pensado em outro fator que faria toda a diferença. A Terra não teria núcleo. É aí que vamos para o segundo cenário. Como seria o campo magnético da Terra plana? Você saiu para uma expedição em uma floresta isolada para fazer uma pesquisa assim. Caralho, se a Petrobras continuar furando para achar petróleo, pode ser que ela saia do outro lado, né? Já pensou? Se o cara começa a furar da Petrobras, o cara vai furando a Terra, furando, 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 furando. E tem uma hora que ele fura do outro lado. Aí a água começa a entrar toda pelo buraco que o cara da Petrobras furou. Cai no espaço e a Terra fica sem água. Já pensou? A merda que ia dar? É porque do jeito que a Terra é, o máximo que o cara vai conseguir é sair lá no Japão. Entendeu? Vai furando até o Japão. Se você já precisou usar uma bússola magnética para se localizar, então você já viu experimentalmente que uma força magnética atua na Terra. Sabe como é que você faz uma bússola? Quando você não tem uma bússola, você pega uma folha, bota água em cima dela, pega um pedacinho de mato, faz assim nele, bota em cima da água. Ele vai girar e apontar para o norte. Sabe? É que você nunca for escoteiro, né? Mas você se engana se pensa que esse campo magnético só serve para orientar as bússolas. É engraçado que os caras que defendem a Terra plana, todos eles nem terminaram o segundo grau. Vocês perceberam essa porra? Super Xandão? Vamos ver o Super Xandão. Super Xandão Terra plana. É aqui que ele explica a Terra plana? É onde que ele explica? Aqui na Inteligência Limitada? Um livro excelente falando acerca do design inteligente, que é uma teoria que faz muito sentido. E ela casa muito bem com o modelo de Terra plana. Por quê? Por questões óbvias. Se nós temos um design inteligente que projetou o mundo tal como ele é, então nós temos que levar em consideração o que está escrito ali em Gênesis, na Bíblia. Por que a gente tem que levar em consideração? Na verdade é muito simples, Vilela. Quando você lê Gênesis e você faz uma interpretação do texto ali, que é literal, ao contrário de muitas pessoas que simplesmente batem o martelo e falam que aquilo é uma metáfora, não é. Aquilo ali é uma narrativa construtiva, exatamente falando como que o Criador fez o mundo, por que que ele fez e pra quem ele fez. Mas como é que ele sabe disso? Qual que era o significado da criação? Mas tem uma discussão, né? Se dias são dias ou são eras, né? Cada dia de criação, na verdade não é um dia, são eras. É, eu... Com muito tempo. Mas tem essa discussão. Mas acredita que é um dia mesmo. Eu acredito que foi... Mas se é um dia, como é que é um dia se o dia é contado pela Terra girando em torno dela mesmo? E a Terra plana não gira? Como é que passam os dias na Terra plana? Ah, é o Sol que gira? Ah, tá. Agora eu entendi. Ah, entendi. Então os maiores astros giram em torno dos menores? Ah, saquei. Pô, faz sentido, hein, cara? Foi exatamente como tá lá na Bíblia. No dia 1º, o Criador foi lá, criou. Dia 1º de janeiro. Eu acho que ele começou em janeiro. Viu que a Terra era sem forma e vazia, e a escuridão pairava sobre a Terra. No dia 1º, ele foi lá, criou luz, disse e haja luz, e houve luz. Separou luz e trevas. Depois, se não me engano, no 4º dia, ele trouxe os dois grandes luminários. O maior pra governar o dia, que é o Sol. O menor pra governar a noite, que é a Lua. E assim por diante. Criou a parte seca, que é o que a gente conhece como Terra. Fechou a Terra com o firmamento, o domo, que é a palavra utilizada lá no texto bíblico. Então dá a entender que ele fechou a Terra com o domo, separou as águas de cima, das águas abaixo. As águas que estão abaixo de nós, é o que a gente conhece como os oceanos, que estão em volta da Terra. E as águas de cima, que são conhecidas como as águas primordiais. E que, teoricamente, ninguém nunca teve acesso a isso. Porque se a gente for considerar aqui que o modelo da Terra plana é um modelo efetivo, que é realmente o que faz jus à nossa realidade, ninguém nunca conseguiu passar do domo. Se ninguém nunca conseguiu passar do domo, não tem como saber como é lá fora. O universo que a gente conhece como universo bíblico, é o universo observável. São as estrelas e os planetas que compõem o firmamento. Qual o tamanho que ele acha que deve ser uma estrela daquela que a gente vê? O domo, então, é gigante, né? As estrelas estão pra fora do domo. Que foi onde, isso tá lá em Gênesis, no texto bíblico, onde o Criador colocou essas estrelas. Por quê? Pra governarem os dias, os anos, as estações. Isso é bíblico, tá no texto. Então, ele dá muito detalhe do porquê que ele criou cada coisa e para quê que ele criou aquilo. Isso, qualquer pessoa que vá lá e faça uma interpretação, vai entender. O que não faz nenhum sentido é você falar que a Terra é uma bola molhada. Essa foto tá errada. Essa imagem tá errada. Mostra a imagem que você colocou e depois... O que não faz sentido é você ler Gênesis e interpretá-lo do ponto de vista que tudo que tá sendo dito ali faz jus a uma bola que tá girando em torno do seu próprio eixo no espaço, inclinada, com água grudada nela, vagando numa velocidade absurda. Com água grudada nela. Um universo afora, passando aí de galáxias e galáxias. Esse é o modelo heliocêntrico. Então, a gente tá em movimento. Enquanto a gente tá conversando aqui, a gente tá vagando pelo universo aí afora, certo? E você não acredita que seja assim? É, o problema não é questão inacreditável, Léo. O problema é que, primeiro de tudo, quando você olha para os céus, muitos caras que defendem a Terra-globo, eles gostam de falar sobre os céus e as estrelas, né? Por algum motivo que eu não sei. Porque não é nem terra redonda. Por algum motivo que eu não sei, caralho, o Sol é o quê? Terra esférica. Esférica. Porque redondo pode ser plano também. Isso daí, ó. Esse modelo aí, sim. Vamos ver se eu entendi aí. Esse daí é o meu modelo. A bóboda da Terra-domo. Ah, o Sol tá dentro do domo? Ah, saquei. E como é que eu faço o dia e a noite? Nessa Terra aí. Ah, ele gira aqui. Aí fica... Ah, entendi. Caralho, meu Deus. A lei da gravitação. É, acho que ele tem razão. Acho que ele me convenceu mesmo. Porque, tipo assim, só você vê o tamanho do Sol. Se a Terra fosse assim, ele ilumina a Terra inteira, porra! Ou a Terra é maior que o Sol. Ah, tudo bem. A Terra é maior que o Sol. A Terra é maior que o Sol, é isso? Porra. É, realmente. As nuvens que tampam o Sol. O Sol é pequeno. Olha a cara do Vilela. É a Terra circular, a Antártida fazendo 360 nela, o Polo Norte, que é o Norte Magnético ali no centro, onde o Vórtex Magnético está. Tudo... Pô, como é que tem, caralho, o Polo Norte nessa Terra? Nesse modelo, o eletromagnetismo que predomina. Ele vem à frente de tudo. Nós temos dentro de todas as... Mas como é que tem eletromagnetismo nessa Terra, cara? Você não tem nada embaixo dela? Não tem nada dentro dela? Ah, o magnetismo é porque dentro do domo... É um domo, né? Então, o magnetismo aponta pra cá. É isso? Hum... Leis. Das leis da natureza que governam o mundo, nós temos o eletromagnetismo, nós temos força nuclear forte, força fraca. A fraca pode ser desconsiderável também, nós temos a forte e nós temos a gravidade. A gravidade, ela vem por último. A gravidade, ela é a perdedora das forças. É a mais fraca. Ela está sempre por último. O eletromagnetismo que comanda esse modelo aí. Então, nós temos ali no centro o vórtex magnético. Nós temos o domo ali que fecha a Terra. Temos a Antártida que faz o 360, circundando a Terra. Então, nada consegue sair ou entrar na Terra, dentro desse modelo. Acima da abóboda, nós temos ali o que seria o mar primordial. Mas a abóboda é o quê? É uma coisa física? Sim. Seria algo intransponível. Dentro do texto bíblico é isso. É algo sólido. Vem da palavra haqia, que no hebraico é uma estrutura sólida, firme. Contém asteroide, essas coisas. Nada. O que acontece nos céus, dentro do modelo da Terra plana, são eventos celestes, por conta do eletromagnetismo. Eu não sei se você já viu, por exemplo, sprites. Sim. Pô, e da onde que vem meteoro, meteorito? Da onde que vem? Ah, não existe. Esse tipo de fenômeno. O nosso céu, ele é elétrico. Então, é... É a aurora boreal. Exato. Ele produz, por conta desse eletromagnetismo, e a Terra ser elétrica e magnética, ele produz todos esses efeitos nos céus, que a gente consegue ver de quando em quando. Quando o assunto é meteoro e vira e mexe, eles falam que caiu algum meteoro aí na Terra, tudo isso é muito questionável. Até um kid que extinguiu os... Isso, os dinossauros. Que é a teoria que todo mundo, né, costuma pensar e levar mais em consideração, né? Mas aí, dentro dessa linha de pensamento, esse meteoro não teria sido o motivo pelo qual os dinossauros foram extintos. Aí, esse já é um assunto que precisaria desenvolver um estudo mais aprofundado pra entender o que que poderia ter acontecido. Mas, dentro do modelo da Terra plana, como nada ou entra e sai da Terra, a questão do meteoro não entra em linha de conta ali. Não seria entrada em linha de conta. Essa questão... Então, tipo assim, se tu pegar um avião e vir... Porque, tipo assim, nego chega na Antártida, chega na... O pai da minha ex-namorada já foi na base da Antártida. Então, tipo assim, se o cara pegar um avião voado aqui, ele bate no dom... É? Se ele passar aqui do lugar de pousar, ele bate no dom... E aí, não acontece. Por isso que os aviões caem. Ah, quando bate no dom, né? E se ele tiver certo? Realmente, realmente. É proibido ir na Antártida? Porque como é que o pai da minha ex-namorada foi na Antártida? Como é que ele foi? Ah, é só até um certo ponto que é permitido. Ele podia falar... O Super Xandão, olha só. Ele podia falar assim... O domo, ele tem uma parada de teletransporte. Aí, ok. Porque aí, quando o avião vem e passa, ele... Aí, ele sai em outro lugar. Aí, ele vem aqui... Sai do outro lado, entendeu? Aí, já começa a ficar mais legal. Agora, qualquer piloto de avião pode refutar isso aqui. Mas, pilotos sabem que a Terra é plana. Qualquer ser que tenha mais de dois neurônios... Piloto também é CGI. Vamos ver. Piloto fala da Terra plana. Terra plana na TV aberta. Terra plana e o voo impossível. Aviões e músicos. Vamos ver. Seria possível voar de norte para sul? E de sul para norte? Sem bater numa parede de gelo? Então, hoje, vamos continuar falando sobre rotas de aviões. Quem viu meu vídeo sobre a Diro, passou a entender essas rotas esquisitas que, às vezes, aparecem nos mapas, não é? Afinal de contas, eu expliquei direitinho como é uma navegação num globo terrestre. Expliquei direitinho aquela rota que sai de Dubai e vai para Los Angeles. Eu também falei do sistema inercial, que ele só funciona porque a Terra gira. Só isso. É, tanto que quando os aviões vão para alguns lugares, eles vão contra o giro da Terra. Porque, por exemplo, o helicóptero. O helicóptero, ele nunca consegue ser mais rápido do que a Terra, entendeu? Se você subir com o helicóptero... Ó, outra parada para refutar a Terra plana. Se você pega com o helicóptero e sobe... Aí, tu fica parado assim. A Terra vai girar... Tipo assim, você tem que ter um helicóptero que tenha uma autonomia muito grande. Aí, você sobe com o helicóptero... Aí, você vai ver a Terra girando. Quando tu vai ver, tu tá no Japão. Entendeu? Quando tu vai ver, tu já tá no Japão. Aí, só tu descer. É assim que os outros viajam de helicóptero. Na verdade, o helicóptero, ele não voa para frente e para trás. O helicóptero, ele tá sempre parado, se aproveitando da Terra girando. Entendeu? É assim que o helicóptero faz. Já seria suficiente para acabar com essa falácia ridícula de que a Terra é plana. Mas vamos dar uma chance para esses rapazes estranhos. Por exemplo, se você continua acreditando em Terra plana... Você vai me dizer que aquela rota do avião saindo de Dubai... E indo para Los Angeles... É plenamente compatível com o mapa da Terra plana. E aí, o pessoal da Terra plana pode argumentar com aquele meu outro vídeo... Que tá muito claro aqui, ó. Dubai fica mais ou menos aqui. E São Francisco fica mais ou menos aqui. Logo... É só ir reto. Como todos os voos na Terra plana são em linha reta... Caralho, meu Deus, meu Deus... Conforme o rapaz disse aí, ó... E todas essas rotas onde eles estão bêbados, quando você passa para o mapa da Terra plana, vira exatamente uma linha reta. Aí você fala, é sentido. Então é só traçar uma linha reta de Dubai até São Francisco. E quase faz sentido, né? Porque, na verdade, vem por aqui o A380. Mas, olha só... Dá pra ir... É. Passando quase no Polo Norte... De Dubai pra São Francisco. Só que vamos ver um negocinho aqui, ó. De acordo com o Flight Radar... Esse voo demora uma arredonda aí, aproximadamente... Isso aí é Flight Radar, pô. Isso dá. Vamos arredondar novamente. Aproximadamente 7 centímetros. 15 horas de voo. Então, vamos lá. 15 horas de voo... Igual a 7 centímetros no mapa. Caralho, o maluco vai fazer uma regra de 3. Beijo. E aí E aí E aí E aí Então vamos ver um outro voo aqui, este voo entre São Paulo e Joanesburgo, que fica mais ou menos aqui. Vamos ver quantos centímetros dá essa distância em linha reta, porque todos os aviões voam em linha reta na terra plana. Então isso dá 7,5 centímetros, então 7,5 centímetros tem que ser maior que 15 horas de voo, não é? Só que olha na verdade o tempo de voo entre São Paulo e Joanesburgo. Ops, e não é que tá faltando? Ué, como pode o mapa de vocês dizer que 15 horas não dá pra cobrir uma etapa só de 8 horas? O mapa de vocês tá errado então? Não, porque o avião que ele botou é mais rápido do que o outro avião. Ele tá fazendo essa comparação com dois aviões diferentes. O Google, ele não, o Google. É que cada hora que tu bota ali no Google ele gera um avião aleatório. Agora vamos ver isso no globo Dubai até São Francisco. Dá esse tamanho aqui, ó. Vamos fazer sem cortes. Tem que cortar aqui. Então isso aqui é equivalente a 15 horas de voo. Vamos ver novamente, já que o negócio caiu ali e vão me acusar de alguma coisa, né? Olha lá, tá em cima de São Francisco e vem até a Emirada dos Árabes. Então isso aqui é 14 horas e meia de voo. Vamos agora botar aqui embaixo, saindo aqui de São Paulo e indo para Joanesburgo, que fica aqui. Olha só, sobrou um monte de linha. Sobrou isso aqui. Então se isso aqui tudo são 15 horas de voo e pelo flight radar a gente viu que isso dá 8 horas e pouco, e eu só passei um pouquinho da metade, nossa! Aqui no globo dá certo. Por que será, hein? Vou dar uma dica. Talvez a Terra não seja plana. Para esses caras aí, é impossível fazer um voo do Chile até a Austrália. Agora vem a pior parte, ou a melhor. Os gênios dizem que aqui de Santiago, por exemplo, você não consegue ir para Sidney sem fazer escala. Agora, por que não dá de norte a sul? Porque a Antártida não é o polo sul, ela é um paredão cercano, você não sai. E me parece bem óbvio que não, de acordo com esse mapa. Afinal, 15 horas de voo, aqui ó, já está no limite da autonomia dos aviões. E fazendo uma linha reta, nós temos 13 centímetros e meio. É óbvio que você vai ter que fazer uma escala em São Francisco para poder seguir para Sidney, não é mesmo? Porque, de acordo com os caras, não pode se voar para o sul, moçada. É, é isso mesmo. Minha colega vai para Sidney agora e vai ter que fazer escala em São Francisco. Porque senão bate um muro de gelo. Essa parte do muro de gelo, a parede de gelo, é o que eu mais me divirco. É, não sei se é porque ela comprou com escala, né? Porque pode vir daqui e dar a volta por aqui, por trás, né? Então, como é, senhores terraplanistas, que vocês explicam este voo da Cantas? Ele sai de Santiago... Daqui e vem por aqui, ó, viu? E, misteriosamente, ele aparece aqui em Sidney. Não, o dela vem para cá e depois deve vir para cá, né? Vai para cá e depois para cá. Mas poderia ser direto aqui, né? E sabem quanto tempo de voo? Olha aí, ó. Vocês podem me explicar como este voo é possível aí nos comentários? Agora, vocês lembram o tempo de voo entre Santiago e Austrália, certo? Então, vamos botar aqui, ó. Santiago, indo pelo Polo Sul. Cadê? Passar aqui por trás. Desculpem aí, tá? Chegando em Sidney. Olha só! Vamos ver isso aqui, ó. Está em cima de Santiago, aqui na estrelinha. E aí, eu estou indo pelo Polo Sul, chegando em Sidney. Sobrou uma horinha de voo. E, de acordo com o Flag Radar, vejam quanto tempo demora um voo entre Chile e Austrália. Todas as vozes são muito estranhas no mar da Terra Redonda. Todas, sem exceção. É impossível voar pro Sul. Não pode fazer isso. Bem, meus gênios da Terra Plana, o que vocês me dizem agora? Existe um voo da Cantas que sai do Chile e vai para Austrália passando pelo Polo Sul em 13 horas. Tem como vocês me explicarem esse voo? Se tiver, deixa aí no comentário. Eu vou ler com o maior prazer, se houver uma explicação pra isso, tá bom? E pra vocês, pessoas normais que acompanham o meu canal, essa é a última vez que eu estou falando de Terra Plana, tá? Mesmo porque, né, eu sei que é uma perda de tempo falar nisso, assim, essas pessoas são surdas. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdas. Mas, ao mesmo tempo, dá uma agonia aqui de ver que tem jovens que, por acaso, caem num canal de um ignóbio desses que fala que a Terra é plana e acaba recebendo um monte de informação errada e passageiro errado na vida, porque já recebe informação errada. Então, isso me dá uma agonia, assim, que eu... Cara, essa porra foi... Alguém inventou essa porra de sacanagem, cara. Alguém inventou essa merda de sacanagem. Cadê? Como é que o maluco falou? 20 evidências que a Terra é plana? 20 evidências... A do Pac-Man é muito foda, cara. A do Pac-Man... A galera sabe que a do Pac-Man é o seguinte, né? Já jogaram o Pac-Man? Quando você vem com o bichinho de um lado, ele sai e... Aparece todo lado. Ai, viu? Essa aí que eu falei, porra. Essa aqui eu acredito, Sergião. Essa aqui eu acredito. Os caras explicam que, se você vier viajando aqui, você não vai poder passar, né? Porque tem um paredão. Você vai desaparecer. Aparece todo lado. O pior, galera, é que eles falam isso sério. Isso é que é o pior, né, cara? Eles não dão risada. Eles não dão risada. A teoria do Pac-Man é demais. Mas o Pac-Man foi baseado na Terra plana, né? Cara, vamos ver o vídeo do... Tava vendo lá do Sandro Rocha no Monarque, porque vocês vão ver o nível de loucura. Sandro Rocha é Monarque. Monarque. Terá nos cromossomos... Não. É um que tem um bicho, esse aqui, ó. É artefato. Com esse nível da Terra plana, não morre. Sim. Porque se fosse uma besteira, né, só completa... Por que que não morre? Sim. Por que que cada vez cresce mais, entendeu? Eu ainda perguntei mais. Por que que não tem um vídeo de Terra Bola contestando Terra plana? Você não vai encontrar. Tem, né? Cadê? O vídeo da Terra Bola, assim, mostrando a Terra... É, ou um vídeo refutando o Terra complexo. Tem um monte de vídeo que tenta, pelo menos, refutar, né? Nunca vi. Com esse nível de complexidade, eu ainda não vi. Eu não sei te recomendar nenhum bom. Olha que doido, cara. Um bom assim mesmo também, né? Não tem. Não tem, mas porque não tem, cara. Entendi. Eu adoraria ver. Eu sou o cara que eu sou... Eu quero ver. Eu vi um que os caras foram colocar um pêndulo pra medir a rotação da Terra e... E não foi muito bem isso pra eles, né? Eles acabaram... Tendo um resultado que eles não queriam. Vou te contar uma coisa. Tô eu vindo do Brasil pra cá, executivo, na frente do avião. Naquele... Bom, meu oito horas de viagem. Naquele dá cinco horas ali. Tu vai tomar um café. Tu levanta um pouco, chica a perna e tal. Sim, sim. O piloto sai da cabine. Eu tava de costas. Quando eu virei ele... Porra, não acredito. Sandro Rocha é do meu voo. Cara... O cara é meu seguidor. Eu não sabia. Ficamos trocando ideia ali. Aleatória e tal. Cara, me veio na mente perguntar. Falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta porque... Que eu quero saber. Porra, eu quero saber. Tu é piloto, cara. E o cara que mais vê os céus e... O cara que mais vê os céus. Vê curvatura, vê tudo, né? Em teoria tem que ver, né? Cara, me responde. Tu corrige pra baixo? Falei, não. Essa porra é plana, Sandro. Pior que eu já vi uns vídeos dos caras falando... Não. Pilotos. Vários falando que é plana mesmo. Piloto, né? Piloto, sim. Cara, aí... Mas eu nunca... Tu vai procurar vídeo meu falando sobre... Eu não faço vídeo, cara. Cada um tem direito de escolher o que quer acreditar. Só que eu gosto muito da ciência. A com C. Entendi. Não é essa. Sim. E o que a ciência prevê na sua essência? Ciência é tudo aquilo que pode se comprovar. Fato. É uma expressão curta, mas objetiva. Uhum. Então, quando eu tive acesso a esse nível de conhecimento, eu quis ir lá pra ver. Aí, pô, peraí, cara. O que que o Danilo Gentili voltando ao Danilo? Então, assim, o que que eu fiz? É... Eu falei, cara... Comecei a fazer mais estudos, aí chegou a questão de Ratanabá. Pois é, o que que é Ratanabá, exatamente? Ratanabá significa dos reinos para o mundo, né? Todos os portes espalhados pelo mundo inteiro apontam pra Ratanabá. Apontam pra Amazônia. Ah, é? Todos, todos, todos. E debaixo de Ratanabá, você tem estruturas piramidais, né? Lá dentro tem pirâmides na Amazônia. Tem espalhado o mundo inteiro pirâmides, né? Exatamente. Por que que na Amazônia não teria também? E eles começaram um experimento no Forte Príncipe da Beira acompanhado pelo Exército Brasileiro. Exército é pica, filho. Exército tá em todos. O alto comando. O Exército Brasileiro, o Randi, ele entrava nas galerias e eram galerias. Quando você vê a galeria, ô Monarque, o recorte de pedra é algo que na época... Era impossível. Impossível, cara. Ninguém explicou o problema do Egito ainda. Exatamente. Ninguém explicou essa porra. Você fazer esse recorte nas galerias é uma coisa impossível. Logo depois... Só se tivesse laser. Só com laser, né? O recorte é laser, né? Sim, porque matematicamente a proporção é muito perfeita, né? E até tem. Tem um equipamento que parece uma caneta, que ela faz o recorte todinho. Dessa galera aí. Entendi. É louco o negócio. Aí beleza. Tá vendo a tecnologia dos caras? Os caras tem uma parada que corta pedra, porra. Aí logo depois começaram o experimento do caminho de Peabiru. É um caminho que recorta Curitiba. Não vai até a Amazônia, cara. Por debaixo da terra? Não, não. Por cima. Por cima. O Monarca por debaixo da terra? Dias de Ratanabá viajam o mundo inteiro por debaixo da terra. É louco o negócio. Ah, cara do Monarca aí. Cara, lembra daquele maluco que eu falei? Do maluco que fez uma parada pra mim? O cara era assim mesmo, filho. Eu fazia essas caras igual do Monarca. Caralho, eu vou ficar discutindo com um doido, cara. Caralho, o cara era muito doido. Muito doido. Um detalhe é que toda a nossa conversa começou por causa do foro de São Paulo. É uma pica, né, cara? É uma pica. O que eles fizeram com o Instituto de Pesquisa que são sérios? Notificaram o IFAM. Olha, temos aqui nessa galeria. Só que a pesquisa diz o seguinte, se eu sou pesquisador e eu achei, o experimento é meu. Sim. Porém, eu reporto as autoridades pra tá tudo documentado. As autoridades depois apresentaram só os cacos de cera, de cerâmica. Pegaram o ouro pra eles. Complicado, né? Brasil? É, roubaram o ouro, mano. Os malucos brasileiros. O Lula roubou o ouro de Ratanabá. Pô, né? Beleza. O experimento continua e eles vão... Chegou o momento de entrar em Ratanabá. A Ratanabá, ela não tá debaixo da Terra. Ela, por conta do dilúvio, ela foi submersa. Mud Flood, né? É, exatamente. Então, a estrutura dela que está por cima, ela tem... Eles contrataram uma tecnologia chamada LiDAR. Aham. Eles continuam explorando e não deixando a comunidade indígena explorar a sua própria terra. Sim, até o presidente, o rei da Noruega foi encontrado lá. Pô, aí o que o grande fez? Eles abraçaram a causa e estão se ajudando mutuamente. Só que existe um ponto de convergência. Você sabe que o indígena é um povo muito espiritualizado. Então, as divindades que ele escutou... Cara, quando tu conversa com um louco nesse nível, tu não tem nem o que falar. Que é tanta loucura, é tanta loucura. Pô, o cara tava falando comigo de clone, mano. Ele falou, Lula é clone. Porra, quando ele meteu, ele falou assim, tem muita gente aí que já nem existe mais, é clone. É, eu só concordo. Aí ele, porra, Madre Teresa de Calcutá, sabe? Eu falei, sei, porra. Ele, é... Aquela porra é homem. Era homem, traficante de criança. Pô, caralho. Sem sacanagem, cara. Cara, se... Tipo assim, eu nunca faria isso. Óbvio que eu nunca faria isso. Mas se eu... Se eu gravasse... Cara, ia ser uma coisa muito doida. Porra, ele... Ele quis ver a curra da que eu pintei a parede do quarto. Aí eu fui lá... Ele falou assim, pô, quem dorme nesse quarto aqui? Desculpa, desculpa me meter, mas... Quem dorme nesse quarto aqui? Eu falei assim, não, por enquanto ninguém. Mas vai ser o meu quarto da minha esposa. Aí ele, posso dar um conselho? Eu falei, pode, claro. Ele tampa esse espelho, cara. Eu falei, por que ele? Cara, porque... Espelho à noite... Sabe como é que é? Saem criaturas, não. É... É um portal pra outra dimensão. Saem... Saem pessoas. É uma porra dessa. Aí ele... Só tampa, só tampa. Aí eu... Aí eu... Tá, tá. Vou tampar. Ele... Teu pai é militar, né? Eu falei, é. Ele deve saber de muita coisa, cara. Eu falei assim, é... Mas ele não fala, não. Ele não... Mas é porque eles não podem falar. Aí eu... É, é. Realmente. Não podem falar. Mas ele... Com certeza ele sabe. E todas as tripos vão até Corguinho. E aí o Bilu aparece. E começa a conversar em chavante com eles. Caralho! Aí o Bilu... Que Bilu é esse? O Bilu é o ET? Eu não tô entendendo. Ah, Bilu é o ET? Ah, não é não. O ET... O ET Bilu tá em Ratanaba? É? E aí o Bilu aparece. E começa a conversar em chavante com eles. Caralho! Ó o monarque. Caralho! Como que ele saberia o chavante, né? Exatamente. Como foi um rapaz que era doutorado em hebraico. Foi lá achando que o Bilu era o demônio. Aí começa a expulsar em hebraico o Bilu. É... É... Fala em hebraico. Começou a falar em hebraico. Cara, que doideira, mano. É louco. Que da hora que tá aqui, mano. São... O Bilu fala duas línguas, cara. Não... Cara, não é possível que eu vou meter Bilu o que ele tá falando, cara. Várias histórias. Ele não viria pros Estados Unidos, não, né? Então, vai vir e... Se vier o Felipe Castelo Branco... Felipe é o monitor aqui dos Estados Unidos. Aham. Eu vou te indicar ele pra você comer. Pô, traz aí! Felipe tá lá há 27 anos com o Urandi. Tem história pra caramba aí. Pode crer. É pior que tipo assim... Os caras são malucos, mas os caras são gente boa. São a maior resenha. Aí tu fica... Porra... Caralho, mas é muita doideira, cara. Como é que a pessoa chega num nível de doideira assim? Só que o que tem ali de recurso mineral... Você não faz ideia. Mas é recurso mineral em pedra ou...? Tudo. Artefato. Entendi. Só que o mais... O que tem mais de interessante ali... Não são... Não é o ouro que... O ouro que tem ali dá pra botar todo habitante da Terra milionário. Todo. É... São os artefatos que só poderão ser acessados por um grupo específico de pessoas. Esses artefatos são... Artefatos que você uma vez tomando posse deles, você pode mudar o panorama de doença do mundo. Você pode... São tecnologias também. Tecnologias avançadíssimas. Avançadíssimas. Cara, se você ver vídeos da época de Tesla, você via carro abastecido por energia elétrica. Foi o pior que tinha mesmo. Tinha... 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 Eu vi uma motocicleta que era uma rodona também. Você vê celular em gravações antigas. Já viu isso? Isso eu já não vi. Eu vou te mandar o vídeo. Manda mais. Celular. Eu adoro esse tipo de coisa. Pessoa falando celular. Eles apagaram praticamente a história pra manter essa escravidão no novo paradigma de atraso tecnológico. Aham, metade mental. Exatamente, pra controlar as pessoas. E essa pesquisa de Ratanabá, olha que interessante, aí vão voltar de governo. Eu precisava muito utilizar a minha pouca abrangência perto de um flow, perto de uma galera, mas nos meus canais eu precisava fazer alguma coisa pra tentar contribuir, cara, com essas pesquisas. E aí eu pedi várias vezes ao vivo, o Jair Bolsonaro, eu preciso que você tenha uma reunião, agende com o Dakila, com o Nandir, eles estão num momento que estão precisando de ajuda no sentido de respaldo do IPHAN. Caralho, o Bolsonaro tá fudido. Olha, o que o Bolsonaro tem que fazer, cara? Caralho, maluco, meu Deus do céu, cara. Os caras foram pedir pro Bolsonaro falar do Ratanabá. A história do Tom Beheide é Ratanabá, praticamente, do último, do Shadow. Agora eu te pergunto, qual o governo que tá apoiando agora o Ratanabá? Não sei, o Lula tá apoiando o Ratanabá? Tá, é? Não o Lula. Mas o núcleo do IPHAN agora resolveu ouvir... Ah, eu te falo, quem é que vai sair na foto? O Lula. Caralho, foda, né? É, bom. O Lula vai descobrir o Ratanabá, maluco. Então, assim, não tô nem dizendo por isso, porque o aspecto da pesquisa e o aspecto da benfeitoria que isso vai trazer pra todo mundo não tá inserido somente no valor financeiro. Porque se fosse assim, o Urandir ficava sozinho lá, descobriu tudo. Ele é o único que entra nas galerias. Sim, e se tem um monte de tecnologia... O único que é só um cara entra na Ratanabá. Imagina, pegar dois vasos daquele, tu vive já 10 anos, né? Se fosse só dinheiro. Sim, verdade. E não é. Sim. E não é. Mas por que não pegar os vasos, vender e estruturar... É, exatamente. Eu derreter e fazer uma outra coisa. Mas por que não usar esses artefatos pra estruturar o movimento? Exatamente. Então, assim... Mas por que ele não faz isso, certo? Não, não pode fazer isso. Por que que não pode? Porque toda orientação não pode passar nada pra bem pessoal. Tudo é orientado para a humanidade. Antigamente, no livre-arbítrio, só podia se alterar 10%. Isso é uma outra coisa que as pessoas não sabem. Existe o livre-arbítrio que não pode ser desrespeitado. Então, segundo eu ouvi e li, antigamente você só tinha 10% de poder interferir. Então, por exemplo, quando a gente vê um pai abrindo uma cortina e jogando uma filha do 15º andar, a gente faz uma pergunta. Onde é que tá Deus nisso? Sim. É o livre-arbítrio, cara. Sim. Entendeu? Sim. É louco, é desesperador, mas é o livre-arbítrio. E essas 49 raças... Hoje, podem interferir até 30% só. Entendi. Vai aumentando? Vai aumentando. Só. Por quê? Como é que faz aumentar? O nível consciencial também das pessoas. Então, o nosso trabalho hoje é abrir consciencialmente as pessoas, não pra que elas acreditem ou não, porque isso é ciência. Se você quer acreditar, é que eu acho que... Eu nunca fui pra Dakila pra ver nave espacial e acabei vendo uma porção. Eu fui pra conhecer o projeto, eu queria ver o que é aquilo ali. O Bilu apareceu, falou, o Tato, o Ítalo, tem vários seres que falam, sempre envolvidos no processo de mudança do paradigma que é a da 3D. Então, o que eu prefiro continuar no meu parco conhecimento? Vou trafegando, observando tudo, contribuindo naquilo que eu posso, né? Tudo que está em benfeitoria para o próximo me interessa. Ponto. Só se a filosofia já está bom, né? Acabou. Acabou. Eu acho que eu já estou no meu caminho ali, entendeu? Não atrapalhando quem faz bem ao próximo, quem está dentro desse princípio. Tá bom. E seguindo os passos do mestre. Caramba. E seguindo os passos do mestre. E seguindo os passos do mestre. Descubri.